A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje a morte de um menino de 7 anos, vítima de sarampo. Ele morava no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. A criança morava em uma das áreas monitoradas pela Secretaria de Saúde, a zona leste da capital. Ela e a zona norte concentram a maioria dos casos suspeitos. O menino não chegou a tomar a vacina e teve todos os sintomas do sarampo. Febre, coriza, manchas pelo corpo. Ele chegou a ser internado em um pronto-socorro de Manaus, mas morreu três dias depois. Foi a primeira morte por sarampo confirmada no Amazonas, mas um segundo caso é investigado. Uma menina de 9 anos também morreu com suspeita da doença. Infelizmente, nesse segundo caso não foi coletado material, então nós estamos tentando localizar a família para poder fazer a coleta das outras pessoas que tiveram contato com a criança nesse mesmo período. A morte do menino é a terceira por sarampo registrada no país. Outras duas pessoas morreram vítimas da doença em Roraima. No Amazonas, 271 casos de sarampo foram confirmados desde março deste ano. 1.800 são investigados e isso fez a dona Cláudia trazer os filhos para tomar a vacina nesta quinta-feira. A gente, como mãe, tem essa preocupação de observar e eu digo a todas as mães, aconselho que sempre olhem as cadernetas dos seus filhos. A campanha de vacinação contra o sarampo, antecipada para este mês, tem tido baixa procura. Não é uma campanha, é uma vacina de rotina, mas eu preciso que as pessoas compareçam com o seu cartão de vacina. E quem não tiver, vai receber a vacina dentro da faixa etária preconizada, seis meses a 49 anos. Quem tiver dúvidas deve procurar as unidades básicas de saúde. Crianças menores de cinco anos devem tomar a vacina e adultos de até 49 anos também. Trabalhadores terceirizados que prestam serviço para a refinaria de Manaus fizeram hoje um protesto de manhã. Eles reclamam que estariam recebendo salários abaixo do acordado em convenção coletiva. O protesto foi em frente à refinaria de Manaus, no Distrito Industrial Zona Sul. A categoria reclama o cumprimento da convenção de 2017, que decidiu pelo reajuste conforme tabela do sindicato, da indústria, da construção civil e montagem do Amazonas. Para se ter uma ideia, em alguns postos de trabalho, os trabalhadores recebem pelo menos metade do valor de outros estados. A empresa pega um contrato com salário lá em cima da nossa convenção e agora está pagando salário lá embaixo com salário de outro estado. Então o que a gente quer é que a Petrobras e a empresa vão reunir agora com a gente, que cumpra o nosso salário de Manaus. Antes da manifestação, os trabalhadores buscaram uma solução para o problema. Mas de acordo com eles, o diálogo com a estatal é uma tarefa difícil. A Petrobras tem virado as costas para os trabalhadores. Ela não tem buscado a negociação, principalmente nesse ponto dos terceirizados. E aí, para forçar a negociação, a gente sempre estará paralisando. Outra reivindicação. A categoria não concorda com a decisão das empresas de pagarem os salários conforme tabelas de outros estados da federação. Para eles, no Amazonas deve prevalecer a tabela local. O povo está indignado. O povo da montagem aqui está correndo atrás da melhoria. Tanto que as convenções dele não representam a gente. Estamos aqui fazendo essa paralisação para que seja ajustado novamente e que essas empresas não venham atuar dessa forma. Tem que ser justo com todos aqui na nossa região do estado do Amazonas. Se nenhuma decisão for tomada com relação às demandas dos trabalhadores, outras paralisações vão ser realizadas nas próximas semanas. E agora a gente vai falar de futebol feminino. O Iranduba, representante amazonense na primeira divisão do futebol brasileiro, enfrenta o time líder do campeonato, o Corinthians de São Paulo. O jogo será na Arena da Amazônia, com início previsto para as 8 da noite. O Iranduba tem 19 pontos e é o vice-líder da competição. E além de buscar o título brasileiro, se prepara também para a Copa Libertadores da América Feminina, que será realizada em Manaus em novembro. E no próximo bloco, rodoviários ameaçam entrar em greve mais uma vez. E em Parintins, fiéis preparam a festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira dos parintinenses. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.